Muito bem, pessoal! Foi divulgado hoje, dia 10 de dezembro, mais um edital de concurso aqui no Litoral Norte do Rio Grande do Sul para o município de Osório. Temos este edital para a Prefeitura de Osório, concurso que já estava sendo esperado há bastante tempo. E a gente já vinha acompanhando, claro, os comentários, já se sabiam quais seriam os cargos. Mas agora com o edital a gente tem todas as informações para passar para vocês sobre essa excelente oportunidade. A organizadora do concurso é a Banca Legale. Então este edital que eu vou mostrar para vocês, vocês podem acessar pelo site da Legale. E é importante que vocês façam a leitura do edital antes de se inscrever. Bom, cargos e vagas. É a primeira coisa que nos interessa no concurso. Quais são os cargos? Olha aí, pessoal da arquitetura, é cadastro reserva, mas se tu ficar em primeiro lugar e abrir uma vaga, a vaga é tua. E tu vai ganhar R$ 8.537. Excelente remuneração, então, para arquiteto aqui, por uma carga horária semanal de 40 horas. Para o assistente social, a remuneração também é boa, porque a carga horária é de apenas 20 horas e tem uma remuneração de R$ 4.252. Para biomédico, a mesma remuneração e mesma carga horária. Até aqui, todos cadastro reserva. Professor, por que eles fazem cadastro reserva? Por um motivo muito simples. A prefeitura faz concurso de 4 em 4 anos. Então, do concurso anterior até agora, todas as vagas que abriram ao longo do tempo, a prefeitura foi chamando quem tinha passado no concurso anterior. Mesma coisa agora. Tu faz o concurso e passa, conforme as vagas vão abrindo nos próximos 4 anos, a prefeitura vai nomeando. Então, o cadastro reserva, ele vale a pena tu tentar. Tu não tem aquela certeza que vai ser chamado, mas tem uma grande, grande possibilidade. É muito comum que os aprovados em cadastro reserva sejam utilizados pela prefeitura. Cirurgião dentista tem uma vaga e uma vaga para a equipe de saúde da família. Então, são duas vagas para cirurgião dentista. Uma de 20 horas, a outra de 40 horas. Então, se você for fazer para esse cargo, dá uma pensada no que você prefere enquanto qualidade de vida. Contador, 40 horas, 8.537. Excelente remuneração. Também é cadastro reserva, mas olha, contador é um cargo muito necessário em prefeituras. É muito possível que abra vaga. Enfermeiro. Aqui nós já temos duas vagas imediatas e aí uma remuneração de 8.537 para 40 horas semanais. Engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, todos os cadastros reserva. Médico tem aí 5 vagas imediatas para clínico geral, 5 para a equipe de saúde da família. Depois tem algumas especialidades. Médico veterinário, cadastro reserva para 20 horas, 4.252. Assim como nutricionista também, mesma cargo horário. Meus colegas do direito, meus colegas advogados, olha aí. Procurador adjunto. Procurador adjunto para 40 horas, 8.537. Você tem que ter o AB, é claro, e tem que ter experiência de no mínimo 3 anos no direito. Não precisa ser como advogado, desde que seja uma experiência comprovada na área jurídica. Então, se você já foi, por exemplo, concursado como assessor jurídico em algum lugar, já é computado também. Então, essa é a regra, então, da experiência de 3 anos aqui. Professor. Aí tem várias áreas para professor, para 20 horas semanais, aí com a remuneração de 1.967. Conforme, claro, você tem uma dessas licenciaturas ou habilitações, você pode fazer para esses cargos. Psicólogo, cadastro reserva, mas é uma boa oportunidade, porque é uma carga horária de 20 horas e uma remuneração de 4.252. Esses são os cargos de nível superior. Nível médio e técnico agora. Pessoal, nível médio e técnico, a gente tem o auxiliar de educação infantil, para trabalhar junto às escolas de educação infantil, com 10 vagas. Olha que interessante. Tem que ter magistério, tem que ter formação no magistério. E são 10 vagas, então, uma remuneração de 1.553. Auxiliar de consultório dentário, tem aqui uma remuneração de 2.316, uma carga horária de 40 horas. Auxiliar de farmácia, cuidador e educador social, aqui tem que ter experiência na área. Desenhista. Fiscal, esse cargo é bem interessante, tem uma vaga imediata. O fiscal, ele tem que ter que ter a CNHB para dirigir carro e pilotar moto. E é interessante, porque é uma função bem interessante, 40 horas semanais, uma remuneração de 2.848. Monitor de educação especial, 14 vagas. E aí tem que ter também magistério, curso de licenciatura em áreas ligadas à educação especial. Professor de educação infantil, de ensino fundamental. Secretário de escola, outra oportunidade de nível médico, uma remuneração de 2.181. Técnico de enfermagem, duas vagas. E olha aí, remuneração de 3.545 para os cargos técnicos. Tanto este, como o técnico em higiene dental. Técnico em radiologia, para 20 horas, uma remuneração de 1.800. Topógrafo, para 40 horas, 2.982. Aí vem os cargos de nível fundamental. Agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde. E aí vem, pessoal, talvez um dos cargos que vai ser dos mais procurados nesse concurso, que é o auxiliar de administração. Aqui em Osório, esse cargo ainda é de ensino fundamental. Mas o auxiliar de administração é o que em outras prefeituras é o auxiliar administrativo, agente administrativo. É aquele servidor de nível médio que dá apoio nas áreas administrativas. Então, mesmo que você tenha nível médio, essa é uma boa oportunidade. Até porque os conteúdos cobrados nessa prova são os que sempre são cobrados para o cargo de nível médio. E se você não tem o médio e tem o fundamental, também pode concorrer. São três vagas e esse aqui deve chamar bem mais. Porque esse é o cargo que mais tem na prefeitura, que mais é necessário. É natural que todas as secretarias tenham auxiliar de administração. Então, ao longo do tempo, além dessas três vagas imediatas, certamente abrirão outras vagas. 40 horas, 2.316. Depois tem ainda cargo de nível fundamental incompleto. Merendeira, motorista, operário e operador especializado. Professor, o que cai na prova? Vamos ver agora. Antes só vamos ver o período de inscrição. E atenção, fica ligado, hein? Hoje é dia 10, você tem poucos dias para se inscrever nesse concurso. Sim, não sei por que fizeram isso. Não tem explicação. É muito possível que eles prorroguem essas inscrições. Porque olha só, apenas até o dia 24, até o Natal que está chegando. Até o dia 24 as inscrições. Então não deixa para depois. Faz logo a tua inscrição para não esquecer. Podem prorrogar, mas a gente não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer. Por que eu digo que eles podem prorrogar? Porque a prova é só no dia 1º de março. Se a prova fosse agora em janeiro, eu até diria, não, eles não vão prorrogar porque eles estão com pressa. Mas a prova é em março. E se a prova é dia 1º de março, dá tempo tranquilamente, dá tempo tranquilamente de ter as inscrições até um período posterior. Mas não vamos arriscar, vamos escrever até o dia 24. E a prova, então, para nível fundamental e superior é no dia 1º de março. E para nível médio e técnico no dia 8 de março. Então são dois dias de aplicação de prova neste concurso. Muito bem. Depois nós temos, então, as regras do edital, que eu vou deixar claro para vocês fazerem a leitura. E eu vou mostrar para vocês agora a distribuição das provas. Olha só. Quem for fazer para os cargos de professor, os professores aqui, da área 1, área 2, educação especial e professor de artes, vocês terão aqui 10 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico, 10 de legislação e 10 de conhecimentos específicos da atuária. A legislação para os professores é um pouco diferente do que para os demais cargos. Mas eu tenho um curso específico à legislação para professores, abrangendo o plano de carreira do Magistério de Osório. Então, se você for fazer para um desses cargos, eu tenho um curso com todo o conteúdo de legislação que você precisa. E nós teremos também aqui no site cursos de língua portuguesa e raciocínio lógico. De língua portuguesa, inclusive, já está gravada a parte teórica, tem correção de questões da Banca Legale, tudo com o professor Juliano Vegas, que é um dos maiores especialistas em língua portuguesa para concursos aqui do Estado. E nós temos em raciocínio lógico, teremos o curso também, ainda não definimos o professor, já fizemos convite, e logo a gente vai divulgar quem vai ser o professor de raciocínio lógico, mas com certeza teremos um professor aí que entende de concurso público, porque os professores do nosso curso são especialistas em concurso público. A gente não pega professor de outras áreas. O nosso foco é para quem faz concurso. Então, certamente, vai ser um professor com experiência em provas de concurso público. Bom, pessoal, e aí nós temos depois aqui os cargos de nível superior, em geral, com 10 questões também de cada uma dessas matérias. O que pode mudar de um para o outro é a distribuição da pontuação, se bem que nesse também é igual, inclusive, o mínimo de acertos. Você não pode zerar nenhuma das provas básicas e na tua específica você tem que fazer pelo menos a metade, 5 de 10. E no total também tem que tirar 40 de 80 pontos. Para esses cargos tem títulos também, e aí tem mais 20 pontos da prova de títulos. Cargos de nível médio com prova prática, que é o desenhista, tem essa distribuição, porque tem a prova prática. E tem os cargos de nível médio com prova de títulos. E aí tem aqui a distribuição. Percebam que todos são 10 questões de cada matéria. E depois vem os cargos de nível médio, que não tem prova prática também, 10 questões de cada matéria, só vai mudar ali a distribuição dos pontos, porque aqui se chega a 100 pontos na prova escrita, e nos outros se chega a 80 e complementa com a prova prática ou de títulos. Para quem for fazer para o auxiliar de administração, está aqui a tua matéria a ser estudada. 10 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico, 10 de legislação e 10 de específico. E quem for fazer para o auxiliar de administração, para esse cargo da área administrativa, a gente tem curso completo no site. Sim, vamos trabalhar todo o conteúdo do edital. Língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e os específicos do cargo. Vamos agora então ver, finalmente, quais são os conteúdos. É o que nós temos já no nosso próximo anexo aqui do edital. Ainda estamos no edital. E agora vem os anexos com atribuições do cargo, que faz cada cargo. E logo após essas atribuições, nós vamos chegar nos conteúdos. O anexo 2, ele traz o programa de provas. Olha só. Língua portuguesa, para quem vai fazer para o ensino fundamental incompleto, é um pouco menor que os demais cargos. Para quem tem fundamental completo, tem aqui essa distribuição, um pouquinho maior. E aí, para o ensino médio, técnico e superior, um pouco mais ainda é completo o conteúdo. Mas eu conversei com o professor Juliano Vegas e ele falou que é aquilo que geralmente cai nas provas da Legale. Então, você pode estudar pegando provas anteriores da Legale e tentando resolver. Se você estiver te saindo bem nessas questões, tranquilo, está no caminho certo. Se você estiver com dificuldade, eu recomendo que você faça o curso com o Juliano Vegas. Pelo menos o curso de resolução de questões. Se não quiser fazer o curso teórico, tem um curso só de questões da Banca Legale com o professor Juliano, que vai ajudar bastante vocês a conhecerem o estilo da banca e treinarem para ver como está o desempenho de vocês. Bom, depois a gente tem, passado a língua portuguesa, o raciocínio lógico. E também, para o nível fundamental, completo e incompleto, ele é um pouquinho menor, um pouco mais básico. Para nível médio, técnico e superior, ele é um pouco mais completo aqui o conteúdo de raciocínio lógico. E aí vem a legislação, a minha matéria. E nós temos o seguinte, pessoal. Para os cargos de nível fundamental, completo e incompleto. E também, para os cargos de nível médio e técnico, o conteúdo são apenas três leis. Apenas as três leis municipais de Osório. A lei orgânica do município, o regime jurídico dos servidores e o plano de carreira. Nessa semana, eu vou começar a gravar a lei orgânica de Osório. Depois eu vou gravar o estatuto dos servidores, o regime jurídico e o plano de carreira. Esse curso já está disponível. Quem quiser se inscrever, ainda não tem as primeiras aulas, mas já está disponível o curso no site. Só com essas três leis municipais. O nome desse curso é Leis Municipais para a Prefeitura de Osório. E aí nós temos para os cargos de nível superior e para os cargos de professor, aqueles de nível superior, um conteúdo maior de legislação. Porque tanto para o professor quanto para os demais cargos, entra também o ECA, entra o Estatuto da Pessoa com Deficiência, igualdade racial só para os cargos em geral, porque para os professores esse ponto não foi colocado. Mas para os professores também tem a Constituição Federal, o ECA, Estatuto da Pessoa com Deficiência e as leis municipais. Qual é a diferença? Para os professores tem uma lei a mais, que é o plano de carreira do magistério. Mas, curiosamente, eles também cobram o outro plano de carreira. Por isso eu fiz os cursos em separado. Eu tenho o curso Legislação para os cargos de professor, nível superior. Eu tenho o curso de Legislação para esses cargos aqui, de nível superior em geral. E eu tenho o curso só com as leis municipais, para esses cargos que se enquadram nessa categoria aqui, de ensino médio e técnico e fundamental, certo? Tem essa diferenciação importante. Então, se tu vai fazer para professor, tem o curso lá específico, Legislação para Professores. Cuida para se inscrever no curso certo. E aí, o que eu tenho para oferecer para vocês, para facilitar a vida de quem quer fazer mais de um curso? A gente tem o pacote, que a gente chama de módulo básico, que abrange as três matérias comuns a todos os cargos de nível médio. Tem um pacote e tem outro pacote para nível superior. Porque a legislação do superior é maior do que a do nível médio. Por isso que eu não fiz o mesmo pacote. Então, tu pode se inscrever no pacote para fundamental e médio, que aí tu vai ter língua portuguesa, raciocínio lógico e a legislação municipal. Ou tu pode fazer o módulo básico para nível superior, se for a tua opção de inscrição. E para nível superior, além de ter esses mesmos conteúdos, vai ter também Constituição Federal, ECA, Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Igualdade Racial. Então, conforme o cargo que tu for se inscrever, tem o pacote, tem o módulo básico para nível médio e fundamental e tem o outro módulo básico para nível superior. E também pode isoladamente se inscrever em cada um desses cursos, conforme a tua necessidade também. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a nossa apresentação aqui deste excelente concurso para a Prefeitura de Osório. E eu estou à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas sobre o edital, sobre algum cargo, pode perguntar no que tiver no meu alcance, com certeza eu vou ajudar vocês. Espero vocês para juntos fazermos um grande estudo, uma grande preparação para gabaritar esse concurso. Lembrando que quem for fazer para auxiliar de administração, a gente tem curso completo, inclusive com os conhecimentos específicos. Certo? Espero vocês.